Fora! 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 São espetáculos de festa, de suplementação ou saudação. Tanto para os senhores jurados, quanto para os presentes, porque eles também merecem, para a chuva, para as dificuldades, para estarem aqui. São presentes, prestigiando o evento. Quem tem que ganhar é o evento. Quem tem que ganhar? Que não tem nada. Quem tem que ganhar é o presente? A gente bateu o boda! O boda o boda! Se ninguém ouve nos bater! A casa vamos bater! Só de onde! O braço de Deusão, das mulheres de poder! A silla do boda e do boda! Viva o boda! O recapar é o escalão! o bajo! Viva o boda e do boda! nécessaire o boda e disse ao chão, a gente escolheu um boda e do amor. A gente escolheu um boda e do amor. Viva o boda e do boda e do amor. E, afinal, vem o boda e do boda e do morro. Boda e do boda e do boda. Viva o boda e do boda e do barro, O que é isso? 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 O que é isso?